Hey galerinha Shimmer, aqui é a Mistura TV Sims e estamos aqui de volta com a série do T-Sins 3, que é o desafio, desafio não, que é a série da nossa bruxinha, mas antes de começar o vídeo eu tenho umas explicações aqui pra vocês, não sei se todos estão sabendo, acho que alguns estão perdidos aí no espaço-tempo. Então, eu fiz uma, no dia 1º de abril eu fiz uma cirurgia da tiroide, mas só que a minha cirurgia foi, eu retirei toda a tiroide, não sei se vocês sabem, mas todo mundo tem tiroide, mas só que a minha deu um carocinho nela de 11 milímetros, gente, era muito pequenininho o carocinho. Eu podia até tratar com remédio se não fosse suspeito de ser maligno, então como era suspeito de ser maligno, eu tive que fazer a cirurgia o quanto antes pra retirar, e como retirou, retirou toda a minha tiroide. Então, eu fui internada às 2 horas da tarde, a minha operação foi às 4 e pouquinho, e eu saí do hospital no dia 2. E quem me segue nas redes sociais, que é só o Facebook mesmo, eu publiquei uma foto lá do meu braço, que eu tava com, tomando soro ainda, e aí semana passada toda eu fiquei em recuperação, Minha voz estava mais fraca do que tá agora, mas eu tô bem, gente, eu tô bem, graças a Deus, deu tudo certo. Eu não sei o resultado ainda do exame, eu vou pegar essa semana pra levar pro médico, e ontem, que foi segunda, eu fui no médico pra tirar o ponto. Eu já tirei o ponto, agora eu só tô com um curativinho só, e qualquer coisa eu vou postar lá no Facebook do canal, não tenho certeza. Mas já agradeço a todos que já vieram logo quando eu postei a foto, já vieram falando pra mim melhoras, que gostavam de mim, essas coisas, e eu fico muito agradecida, muito obrigada mesmo, por vocês continuarem visitando meu canal nesse tempo que eu fiquei um pouquinho parada, e continuar me desejando melhoras, isso é muito bom, deu pra perceber o carinho que vocês têm por mim, e eu também tenho muito carinho por vocês, por isso que eu falei o que tava acontecendo comigo, e por isso que eu devia explicações sim pra vocês. E outra coisa que eu ia falar, até cansei, eu não vou falar muito alto nesse vídeo, porque eu não quero forçar muito minha voz, então eu não vou falar muito alto, espero que vocês entendam, mas eu já tô bem, e eu queria agradecer mesmo a todos vocês, e quando eu saí do hospital, eu olhei no canal, eu já tava com 20 mil inscritos, e me deixou muito feliz, eu tô muito feliz com isso, muito obrigada mesmo, e eu voltei com a série, eu vou voltar com as séries, coisas que eu sei que vocês gostam também, além das casas, vocês também estavam com saudade das casas, então eu fiz muitos vídeos de casas, de família no T5-4, espero que vocês tenham gostado também, e chega de enrolação, já expliquei, então vamos começar o vídeo aqui. E aí, ela tá dormindo ainda, não, ela acabou de deitar pra dormir, né, vamos acelerar aqui, e vamos procurar o namorado dela, né, o cara nem sabe que é namorado, mas já é namorado dela, ele nem sabe, ele vai ficar sabendo quando encontrar ela. E eu tinha umas ideias de mudar isso aqui, só que eu esqueci o que eu tinha programado pra fazer, eu tenho que lembrar, só nessa sala aqui que eu lembro mais ou menos, eu acho que eu vou deixá-la... Sabe, aqueles painéis, tem painel vermelho, e eu vou colocar o painel vermelho aqui, vou colocar um piso de madeira escura, vou fazer tipo isso, sabe, aqui nesse quarto de alquimia, talvez, vamos ver se vai ficar bom. E o nosso gatinho fica andando pela casa, não sabe o que fazer, né, Merlin, cadê você? Ele tá comendo o papá, lindo, ele vai acordar, ele vai acordar a vena, aquele nosso... Raios e trovões, gente, que perigo, sorte que o gatinho não consegue ir lá fora. Eu acho que eu vou deixar ela dormir totalmente, mesmo. Ela trabalha hoje? É, hoje ela trabalha, então, não sei se vai dar pra gente conhecer o namorado hoje, nesse dia de trabalho dela. Ela tá de folga, ela tá de folga na quarta, que é o dia do lazer, é feriado, por isso que ela tá de folga. Levanta, preguiçosa, né, é muito cedo. Ai, vamos comer um papá. Ah, e aí, vocês ficaram com saudade da minha avó, da minha avózinha de criança? Nossa, eu fiquei com saudade de conversar com vocês, assim, deu saudade, gente. Por isso que eu tinha que voltar com os vídeos de séries. Tinha muita gente me pedindo, cadê a Zé Fê dos Sete Bebês? Cadê o... Cadê a Amy? Você parou de fazer vídeos da Amy? Não, eu não parei com nenhuma série. Eu só dei uma mudada um pouco pras casas, que eu tinha tirado o foco das casas, e o foco do meu canal mesmo são casas e criações de sims. Quem me acompanha desde o começo sabe. Mas eu só acrescentei as séries no meu canal, porque tem muita gente que gosta também. Então, une o útil, é agradável, né? É bom. Então, vocês podem ver tanto o vídeo de casas aqui, quanto as minhas séries, se vocês gostarem, né? Espero que sim. E tudo demora nesse jogo, né? E aí, vocês estão escutando isso? É a participação da minha cachorrinha, ela sempre participa. Todo vídeo ela aparece latindo. Vamos fazer uma refeição rápida, porque ela só queima as coisas. Isso porque eu troquei o fogão, né? E botou fogo na casa, vocês lembram, né? Terrível. Então, ela vai comer comida pronta mesmo, porque ela é um desastre na cozinha. Nossa, eu pensei que era areia quando eu olhei aqui, gente. Eu tô... Estou meio louca. Eu acho essa casinha muito fofa, gente. Quando eu tiver mais dinheiro, eu vou reformar primeiro este cômodo aqui. Depois eu vou reformar o quarto, porque a cozinha e a sala não me veem muitas ideias assim. Mas quando vem ideia também... Que horas que ela entra no trabalho? Uma hora. Daqui a pouco. Cadê o Merlin? Ele tá aqui. Daí... Brinca um pouquinho com ele, tadinho. Tá abandonado. Principalmente quando ela começar a namorar, né, gente? Vai dar dor. Petisco. Ai, minha voz não tá saindo direito. Ai, ele não quer. Por quê? O que você tem, Merlin? Você tá com raiva dela? Por quê? Criança. Ah, petisco ele quer, né? Agora, carinho. Ele não quer. Que estranho. É que ele ficou com raiva dela. Ficou muito tempo sem dar atenção, gente. Tadinho. Tentar falhar de novo. Vamos ver se ele aceita. Gatinhos. Oh, gatinhos são tão fofos. São mesmo. A minha avó, na vida real, tá? Não aqui no jogo. Que ela nem tem vó no jogo. Pegou uma gatinha, gente. Ela é filhotinha também. Só que ela é branquinha. E a orelhinha é bege. E o rabinho é bege. Ai, a coisa mais fofa. A gatinha dela. Ela gosta de vir no colo. Mas só que ela tá com a unha muito afiada. Então, tipo, machuca, assim. Ela arrancou o sangue da minha mão esses dias. Mas ela é muito fofa. Muito fofa. Tem o olhinho azul. Tá famosa já. Tô falando dela. E esse trabalho aqui. Tá bom. Bem logo. Quero que ela trabalhe logo. Pra dar tempo da gente ver o namorado. Tentar, né? Que horas que ela sai? Ela sai a cinco. Tá, vai trabalhar. Aprender com o mentor. Aprender com o mentor. Aí, ó. Ela está participando. Ela sempre participa. Ela é chata. Ela é irritante, gente. Ela gosta do ossinho, né? Não. É que vocês não viram. Qualquer coisa, ela late. Tem uma abelha morta no chão. Ela fica latindo pra abelha morta. Ela é muito inteligente. Pra vocês verem o nível de inteligência da minha cachorrinha. Tadinha. Mas ela late por tudo. Por tudo. E ela ama o ossinho. Ela é burra pra algumas coisas e pra outras ela é bem inteligente. Porque quando o ossinho cai debaixo da casinha, ela fica latindo, latindo, latindo até a gente ir lá e tirar o ossinho debaixo da casinha pra ela. E ela mostra onde tá. Nesse ponto ela é esperta. Mas só que no ponto dela latir pra bicho morto. Ela é burrinha, né? Se tá morto, por que ela vai ficar latindo? Só ela mesmo. Só ela. Ah, e tivemos um desempenho impressionante. Ganhamos uma promoção. Ela agora é adivinhadora da sorte. Parabéns, como adivinha da sorte. Você não terá mais de ler a sorte tirada de um jornal. Agora você pode criar suas próprias sortes. Claro que você estará apenas supondo. Mas o misticismo não é uma ciência exata. Basta não terminar as leituras dando de ombros e dizendo. Pelo menos é o que eu acho. E tudo vai dar certo. Ok. Enganando as pessoas, né? Então tá. Onde que é a casa da namorada dela mesmo? Não. É pra cá. Acho que é aqui, né? É, ele tá aqui. Eu tô com o frasco. Vampiresco. Tô protetor de vampiro. Ele vai gostar do presente. Eu acho, né? Espero que ele goste. Ah, não, não. Não sai, cara. Aff. Ai. Gente, ele saiu. Gente, ele saiu. Que folgado. Parece que ficou sabendo que eu ia vir e saiu. E nada pode irritar uma sim que alcançou o seu lugar feliz. Ela está tranquila. Você não precisa ser lobisomem para sentir os efeitos da lua cheia. Até mesmo assim, normal. Pode começar a sentir, a se sentir meio louco. É, cadê ela? Vai pra casa, então. Fazer o quê? Né? Ahem. Eu vou treinar os poderes dela, então. Já que ele saiu, assim, tão mal educado. Brincar com magia. Conjurar massa. Tem gente me ligando. Eu não vou atender. Não agora. O caminho ao poder mágico é cheio de obstáculos e perigos, mas brincar com magia e lançar encantamentos, maldições e feitiços vale a pena o risco. Vena começou sua jornada para maestria mágica, aprendendo o encanto da boa sorte. Ela também pode usar o ritual de... Eeeh. Jogo mal educado, gente. Cadê? O ritual de conversação para transformar magicamente um item colecionado. Imaginável em outro diferente. Isso eu não sabia. Então vamos treinar bastante. Vai treinando o poder. Eu quero que ela treine. Batalha dos pratos. É ruim. Ela queimou o Waffle. Você acha que ela vai conseguir alguma coisa? Botou fogo na casa. Claro que eu não vou aceitar. Depois eles vão achar ruim, né? Nossa, ela veio aqui e trouxe um prato queimado. Então porque chamou, né? Então melhor evitar. Essa roupa de trabalho dólar que não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Esse vestido eu acho que eu baixei. Nunca vi ele. Acho que é baixado. Tá bom. Comida rápida. Sopa enlatada. Pode ser. Ah, eu queria ver ele hoje, mas... Ele saiu? Podia ter me esperado, né? Ah, essa é tristeza. Ela já tá com sono, já. Coloca comidinho pro Merlin. E vai dormir, então. Porque eu queria estudar um pouco de alquimia, mas só que não vai dar. Ai. Ai, realizei. Pronto. Lance um feitiço de conversação em um ingrediente que se pode plantar. Ingredientes podem ocupar espaço precioso no inventário do seu sim. Que tal lançar o feitiço de conversação em um ingrediente que possa plantar para torná-lo mais interessante? Hum, esses todos aqui eu posso plantar menos até a raiz. Parece uma lula. Ai, tá nascendo zumbi já no meu quintal. Deixa eu colocar ele aqui. Vamos ver se eu consigo lançar o feitiço. Ritual de conversação. Deixa eu... Pera aí. Deixa eu clicar aqui. Vamos ver o que acontece com o cogumelo. Ai, eu vou fazer uma artinha lá atrás. Eu vou plantar todas essas coisas porque... Como ela é bruxa, ela vai precisar para fazer os... As coisas. Tá, o Kiki... Micena. Nossa. Exemplar excelente. Ele é incomum. Ai, eu vou espirrar, gente. Ai. Desculpa. Me deu muita vontade de espirrar. Ai, ai. Nossa. Que legal. Realmente, eu nunca tinha feito isso. E ela realmente fez um cogumelo virar uma micena. Que eu acho que é um tipo de cogumelo, né? Parece. Eu vou criar um espacinho... Nossa. Nossa. Eles estão destruindo a plantação. Imagina quando eu fizer a minha plantação. Ai, anda. Olha aqui. Nossa, eu vou ter que fazer um cercadão mesmo. Destruiu até a árvore. Nossa. O Nicolas. E a mira. Gente. Quando eu for fazer, eu vou ter que fazer um cercadão, assim, para não destruir minha plantação. E colocar um portãozinho, né? Será que eles conseguem entrar no portãozinho? Será que dá para trancar o portão? Aqueles portãozinhos? Bom, eu não sei. Eu vou tentar depois. Eu vou fazer. Acho que eu vou fazer aqui nesse cantinho aqui. Uma horta. Olha. Tem uma vaçã. Tem uma maçã envenenada aqui. Nossa, que davora, gente. Tem que dar essa maçã para alguém que ela não goste. Que maldade. Ela não conhece muita gente, por enquanto, né? Eu tenho que colocar mais alguns pontos legais aqui para ela passear. Vena Beowit deu seu primeiro passo em direção a se tornar uma grande bruxa. A magia é uma força com a qual podemos contar. Mas Vena Beowit está pronta para o desafio. Agora que ela lançou seu primeiro feitiço. Lançar feitiços pode não ser fácil. Mas certamente será divertido. Claro, gente. É muito divertido. Eu queria dar para lançar feitiço em zumbi. Ia ser da hora. Ia ser muito louco. Então, galerinha Simmer. Eu vou ficando com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa minha volta. Com os vídeos de... Com as minhas séries. E... E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou ficando com o vídeo por aqui. E desculpa, eu não estou falando tão alto. Mas é... Então é isso. E desculpa ficar enrolando no começo do vídeo também. É que eu tenho que explicar para vocês as coisas que acontecem, né? Então eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau!